Promoção Negócio Secreto Volkswagen Eu vi tudo. Eles mexeram nos números, aceitaram barganhas, não esconderam nada. Gol Special com prestações a partir de 396 reais e... Continua, continua. E a taxa de financiamento é subsidiada. Só 0,98%. Eu não sei de mais nada. E tem algum laranja? Não, mas tem o prata que é um sonho. Carros a preços tão incríveis que vão querer...